Que eu diminua E que ele cresça Que eu desapareça Pra que vejam Deus em mim Quero descer A casa do leiro E como um vaso Podes me refazer Eu quero ser como instrumento Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro Podes voltar-me se precisar Eu quero estar em Tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim O que quiser Senhor, vamos a mim Que eu diminua Que ele cresça Que eu desapareça Pra que vejam Deus em mim Quero descer A casa do leiro E como um vaso Podes me refazer Eu quero ser como instrumento Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro Podes voltar-me se precisar Eu quero estar em Tua presença Ser adorador por excelência Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim O que quiser Senhor, usa-me Senhor, usa-me Cruza-me Quebranta-me Transforma-me E faz-me de novo Eu quero ser como instrumento Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro Podes voltar-me Podes voltar-me se precisar Eu quero estar em Tua presença Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim O que quiser Senhor, usa-me Eu quero ser como instrumento Eu quero ser como instrumento Quero adorar em todo o tempo Sou apenas barro Podes voltar-me Podes voltar-me se precisar Eu quero estar em Tua presença Ser adorador por excelência Ser adorador por excelência Toma minha vida e faça de mim O que quiser Senhor, usa-me Toma minha vida e faça de mim O que quiser O que quiser Senhor, usa-me O que quiser O que quiser Senhor, usa-me Senhor, usa-me Senhor, azar e vant rendre